Atenção jovens que estão em busca de oportunidade, o programa Qualifica São Paulo abriu hoje as inscrições para o programa Empreenda Jovem para pessoas entre 16 e 24 anos. É uma excelente oportunidade para quem está no ramo do empreendedorismo e precisa se qualificar. O Rafael Rodrigues chega ao vivo agora com todos os detalhes para a gente. Rafa, como fazer para se inscrever, hein? Exatamente. Muito boa tarde, Sandro. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. São mais de mil vagas, Sandro. O pessoal que quiser fazer a inscrição deve acessar o site que está aparecendo aqui embaixo, que é o qualificasp.sp.gov.br. Como você já disse, é válido para jovens de 16 a 24 anos. Todas as aulas serão 100% online e ao fim dessas aulas, os jovens deverão ter desenvolvido um plano de negócios. Esse plano vai ser personalizado de acordo com o que cada jovem aprendeu e pôde colocar em prática durante esse programa de qualificação empreendedora do Qualifica São Paulo. Aí cada aluno terá o seu plano empreendedor individualizado, né? As inscrições podem ser feitas até o dia 26 deste mês. As aulas começam no mês que vem e o aluno que fizer a sua inscrição, ele vai saber se foi selecionado ou não pelo e-mail que ele cadastrou na plataforma ali online no Qualifica SP. Além do mais, Sandro, depois que eles terminarem o curso, eles vão receber aí um certificado de conclusão, né? Muito importante o certificado, principalmente, para utilizar e apresentar no mercado de trabalho quando estiver em busca de uma nova oportunidade profissional. E aqueles que são maiores de idade já terão acesso a uma linha de crédito exclusiva do Banco do Povo Paulista para começar a empreender e os que são menores, ao completarem os 18 anos, também terão acesso a essa linha de crédito. E as novidades não param por aí, tá? Os 10 melhores planos de negócio serão selecionados e vão apresentar esse plano de negócios num evento do Sebrae e lá eles concorrerão a um prêmio, né? Serão julgados ali por toda uma equipe do Sebrae e passagem, hospedagem e tudo mais, tudo bancado aí pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Muito legal, muito bacana, né, Sandro? Muito bom, realmente. Tem que estimular os jovens a empreenderem, até porque, né, futuramente os grandes empresários, né, estão aí hoje jovens, adolescentes, então tem que realmente estimular essa promoção. É muito importante esse apoio, né, para que eles possam desenvolver ideias e empreender. E tem muita gente com vontade aí no meio da nossa sociedade. Ótima oportunidade. Valeu, Rafa!